O trabalho da Polícia Civil começou cedo. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em três empresas, na casa de 23 pessoas e em quatro órgãos públicos. Na Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, na Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, na Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, e a Secretaria de Administração, a CEMAD. Foram apreendidos dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos e levados para a Delegacia de Combate à Corrupção, que está à frente da operação. Entre os gestores municipais investigados estão o diretor-presidente da Comurg, Alisson Borges. Na casa dele, a polícia encontrou R$ 431 mil em espécie. O presidente da AMA, Luan Alves. Na casa dele, a polícia encontrou 10 armas e R$ 50 mil em dinheiro. Denis Pereira Alves, atual secretário municipal de Infraestrutura Urbana e ex-secretário municipal de Administração. A polícia investiga cinco contratos de licitação, realizados desde 2022, e que teriam sido fraudados. Segundo a polícia, o suposto esquema tinha dois núcleos bem definidos. O de funcionários públicos, que facilitavam as fraudes nas licitações, e o de sócios empresários, que participavam dos pregões eletrônicos. Esses empresários ofereciam o menor valor para executar os serviços só para ganharem as licitações. Depois pediam aditivos, indicando o superfaturamento. Ainda está em fase de análise, a documentação, para a gente poder, de fato, esclarecer o que, de fato, ocorreu, tanto na fase de concorrência das licitações, como também na fase de execução dos contratos. Não tinha nenhum mandado de prisão? Não, só buscas e apreensões. Mas teve algum flagrante? Não teve nenhum flagrante. O rombo para os cofres públicos chega a 50 milhões de reais. O maior prejuízo teria sido com contratos de pavimentação asfáltica. Segundo a polícia, as empresas que ganhavam as licitações de fornecimento de emulsão asfáltica não tinham autorização da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Uma certidão falsa de autorização foi apresentada para vencer a licitação. A polícia investiga os crimes de fraude em licitação, peculato, organização criminosa e corrupção ativa e passiva. O prefeito de Goiânia convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns pontos e anunciou de imediato o pedido de afastamento do diretor-presidente da Comurg, Alisson Borges, e da diretoria da empresa. Ele deve dar sua resposta à sociedade, mas como gestor público e como o majoritário da empresa, então já estou determinando, já determinei, que o conselho da empresa, de acordo com o estatuto da empresa, se reúna para que possamos tomar as devidas providências cabíveis com toda a diretoria executiva da empresa. Com relação aos outros funcionários públicos e gestores envolvidos, o prefeito afirmou que tomará as providências com o desenrolar das investigações. Não temos ainda o conhecimento de toda a ação do inquérito. Não recebemos, já solicitamos, mas não recebemos ainda. Assim que recebermos, tomaremos a decisão em cima daquilo que foi apresentado pela Policível. O prefeito afirmou ainda que as empresas que executam os serviços investigados já são conhecidas da prefeitura e que nunca teve ciência de que elas fraudavam as licitações. Todos os serviços prestados por essas empresas, hoje a prefeitura de Goiânia, são contratos licitatórios que fazem parte do processo de licitação de acordo com a lei. Estamos cumprindo todos os processos, cumprimos todos dentro da lei de licitação. E é importante lembrar que tudo que for relacionado a essas obras, as obras permanecerão em andamento. Nenhuma obra temos que parar. Acredito que todos os processos relacionados a essas obras que você cita, que são asfaltos, drenagem urbana, as grandes obras da cidade de Goiânia, elas permanecerão continuando. E lembrando que essas empresas que foram citadas são empresas que já prestam serviço à prefeitura há mais de duas décadas.